Sra. Itatili, eu só tenho alguns minutos. Direto ao ponto. Ontem sua emissora, Yara Vision, foi tomada por rebelde. Não! Não atira! Eles exigiram a libertação de supostos párias dos campos de trabalho do Viviro. O Viviro é produzido com trabalho escravo? Viviro salva vidas. Você acha que essas vidas ligam para a origem dele? Prenderam você aos 13 anos de idade, mesma idade que o Diego. Você passa bastante tempo com o seu pai? Ele é ótimo, professor. O leão se acalma antes do abate. Fogo, Will! Soube que cumpriu 15 anos de trabalho forçado cortando tabaco. Ouvi dizer que ainda tem a lâmina. Quando Yara virar um paraíso, meus métodos... ninguém se importará. É a única sobrevivente? Eu vi o Castilha mandar matar um barco cheio dos nossos. Fujam para o mais longe possível desse psicopata. Todos vocês. A revolução não é vencida pelos destemidos. É vencida pelos temidos. Bem-vinda à Libertad. Tenho a visão de reconstruir o paraíso. Uma cura. Viveram o tratamento de câncer mais eficaz que o mundo já viu. Fruto do nosso precioso tabaco. Mas nosso paraíso tem um custo. Isso nossos inimigos jamais entenderão. Desce. Agora. A arma tá trovada. Quer que eu mate Anton Castilho? Matar um ditador que envenenou a nossa terra e estravisou o nosso povo? Tô pensando no assunto. O que você acha? Você ainda vai virar uma lenda da guerrilha. Eu não sou destemida. Mas eu prometo uma coisa. Eu serei terida. Existem leões. Existem cordeiros. Governa. Ou seja governado. Você é um leão. E nós devoramos os cordeiros. Jogue no novíssimo Xbox.